Pronto, sem querer o Julian acabou desligando o vídeo, então vão ficar dois vídeos, eu queria que faça um vídeo só, tem com o celular, dá licença, não comece todo mundo a meter a mão não, deixa eu abrir meu negócio, make up drops, aquela esponjinha, mas eu não faço maquiagem, como vocês podem ver né, a carinha, a carinha, tá rindo de que, Bela? Você faz maquiagem sim, minha unha dobrou, ai cacete, abre por favor filha, obrigada minha assistente, vamos ver outra, lápis de sobrancelha, que agora eu preciso, porque eu fiz a minha sobrancelha, eu fiz literalmente, eu tive que desenhar, porque ela não existia em mim, Então agora eu tenho lápis de sobrancelha, que vai caber perfeitamente, onde eu tenho elas desenhadas, eu acho que tenho desenhadas né, vamos melhorar o português Pronto, minha assistente conseguiu abrir Dá licença, todo mundo tira a mão, deixa eu sentir primeiro Isso aqui pode ser usado como uma bolinha anti-estresse, quando tem um monte de gente querendo meter a mão na sua frente, e pegar as coisas da sua mão, né, mesmo que você não use pra maquiagem Bem legal, toma, agora você pode apertar Isso aqui é Moisture reset Fito nutriente facial oil Ruiz de visagem Fito nutriente Eu não sei se pronuncia assim Anti-wrinkle, como é que ele sai bem, ó Pô, legal, gostei disso também, achei bacana Bela, stop, give it Porra, vocês vão ficar crowdiando o meu vídeo e pagando mico? Deixa eu stop Ó, stop todo mundo, cacete, eu tava aqui sozinha primeiro Ó E agora, mais um, ó, hand cream Assim, eu nem sei se esses produtos são de excelente qualidade, mas a embalagem é super fofa, entendeu? Então, até que você, empreendedora, queira fazer um produto bosta no futuro, investe na embalagem Faz uma embalagem linda, que, pô, a primeira aparência, a primeira impressão é ótima Coconut verbena Verbena Não, tem que abrir Não dá pra cheirar porque tá selado Então abre? Não, não vou abrir agora Ué Porque eu não quero 70% Eu tô falando francês agora 70% organic Cooler Mineral face sunscreen Muito bom E é aquele sem brilho Então, dá pra passar e não ficar parecendo que eu acabei de sair de uma lata de óleo Non greasy, fast absorbing, plant protection Pô, eu amo plant protection Plant protection isso tudo Não é pra abrir o meu creme Ah, acho que vai ser Pô, bem legal isso aqui, gostei Gostei So far, gostei de tudo nessa caixinha Gostei Vamos ver se tem algo mais Não, não tem mais Tem esse Tem esse monte de papel Que deve ter sido do escritório de alguém Que eles nem precisam nem pagar Eles vão lá na maquininha de triturar papel E pegam tudo isso Cadeirinha, né? Isso também tá bom Olha, isso é uma coisa importante Isso pra mim, ganha o meu business ou perde Porque packaging É muito lixo que se produz Entendeu? Então Esse packaging aqui Vamos ver Plastic wrap Ai, não tô conseguindo ler Airspeed Blá, blá, blá Eu quero saber Bom, ele é Esse é reciclável Então, sendo reciclável Tudo bem Porque, pô Aqueles que não são recicláveis E ficam aí No lixão 500 anos, né? Não dá Então, ok Gostei de saber disso Tá? Então, esse Essa foi a minha primeira experiência Com a minha caixinha Do FabFitFun Legal, deixa eu contar Quantos produtos eu recebi Vamos lá Um Espera aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí eu vou ter que tirar Pera aí Sete E oito Cadê a caixa desse? Oito Oito produtos Esse aqui Eu falei, né? Esse aqui é um carregador de celular Sem fio Você só bota o celular assim É a caminha do celular Oito 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 produtos E Bom, e uns cupons, né? Esse aqui 50 dólares de crédito Pra Comprar vinho Dependendo de Né? Do preço dos vinhos Aqui na Califórnia A gente tem uma grande vantagem Que De achar vinho No mercado que a gente vai Achar vinho Do mundo inteiro Vinho francês Vinho espanhol Vinho português Vinho daqui da Califórnia Da Austrália Alguns lugares da África Vinhos Muito baratos A gente compra vinho Tipo por 3,90 De 3,99 A, sei lá O preço que você quiser Mas, então assim E muito vinho bom Então a gente Enfim Tem essa facilidade Mas é legal ter esse cupom É legal também ter esse cupom É legal também ter esse cupom 90 dólares de desconto Para pedir isso aqui É milk kit Orgânico Pô, isso aí já dá um adianto Aí tem comida Keto Paleo Paleo Não sei como é que fala Plant powered E balanced living Então vai ter um botão de cada coisa Tem todas as dietas Aí é legal Porque Você tem 30 dias Para usar esse cupom No greenchef.com giftcard Então Legal É E o preço Dessa Dessa caixa Foi Eu fiz Eu tinha um cupom De 10 dólares Essa caixa aqui Saiu por 39 dólares Então Assim Pelos produtos Que eu ganhei Que eu recebi Eu acho que vale a pena E Mas as próximas caixas Vão ser 49 dólares Quando você faz A A assinatura Do ano todo Você recebe 4 caixas É uma por estação Aí Se você pagar Tudo de uma vez Tem um desconto De 10 dólares Também Então Vamos dizer 4 vezes 5 200 4 vezes 5 Né 200 dólares Se você fizer A Compreendimento Individualmente Se fizer o pacote Sai por 180 dólares Então Um desconto De 20 dólares Ok Fica aí a minha propaganda Do FabFitFun Foi legal Surpresinha Gostei De receber Essa surpresinha Um mimo De coisas de mulherzinha Que eu nunca compro Eu não compro Coisas de mulherzinha Eu não compro Cremezinho De BBB Entendeu? Primeiro que eu não tenho paciência Segundo que Eu acabo não usando Mas Recebendo assim Umas coisas que foram Handpicked Né? Então Quem sabe Eu vou até usar Tipo Essa Cadê o rolinho? Isso aqui Esse rolinho gelado Pra passar na cara Pô Isso aqui Eu tô super Looking forward De usar Super Porque Agora tá ficando calor Né? Rola uma Uma pele mista Né? Oleosa aqui Seca aqui E Pegar um negocinho geladinho Passar na cara toda Passar no pescoço Pô Vai ser legal Tá bom? Valeu migues Beijo pra todas E Se vocês tiverem a oportunidade De se darem Esse presentinho Eu acho que vale a pena Faz um trial Tá? Eu posso até Mandar o meu O meu cupom Pra vocês Eu posso mandar Três cupons Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom Beijo